Olá, meu nome é Roberta Bari. Seja bem-vindo ao nosso programa especial Torne-se Detector de Mentiras Humano. Você está cansado de ser enganado? Você às vezes sente que penduraram uma placa na sua testa que diz Minta pra mim? Se você já cansou de contratar as pessoas erradas, amar a pessoa errada, ou até mesmo cair nas velhas armadilhas, esse programa é pra você. A seguir, você vai conhecer técnicas secretas de como detectar um mentiroso facilmente em 30 segundos ou menos, seguindo as incríveis estratégias do curso Torne-se Detector de Mentiras Humano. Entretanto, muitas vezes não saber a verdade é uma bênção. Se esse é o seu caso, você nem deve assistir o resto desse programa. Mas se você é aquela pessoa que aguenta a verdade até o fim, mesmo que ela doa, esse programa é pra você. Estamos aqui com o professor, consultor internacional, e também autor do programa Torne-se um Detector de Mentiras Humano, Robert Abraham. Boa tarde, Robert. Bom, vou começar te perguntando, as pessoas, de um modo geral, são boas em detectar mentiras? De fato, são péssimas. Segundo o professor Eckman e o professor Miller, nos últimos três décadas, foi comprovado que as pessoas são péssimas, elas acertam mais ou menos 50% das vezes. E isso aconteceu até com pessoas cujos seus trabalhos envolvem a detecção de mentiras. Pessoas como advogados, juízes, investigadores, até policiais. Se você analisa, até os últimos anos, até países do primeiro mundo, deram um pouco treinamento para seus policiais de como detectar as mentiras. Hoje, isso está mudando, claro, mas com pouco treinamento, as pessoas podem saber se ela está lidando com a mentira ou a verdade. Agora, isso significa, se nós acertamos, se nós somos tão péssimos em acertar a mentira ou não, isso significa que podemos nos afastar quando contamos uma mentira. Então, o que nós fizemos, criamos esse curso chamado Torna-se-Detector de Mentiras Humanas, onde as pessoas vão acertar, vão aumentar suas chances de 50% para 90%, 95%. E o senhor acha importante saber a verdade sempre? Olha, saber a verdade faz uma grande diferença na vida das pessoas. faz a diferença entre sucesso ou fracasso, faz a diferença entre amar a pessoa errada ou certa, faz a diferença entre ganhar dinheiro ou perder dinheiro, faz a diferença entre cair nas armadilhas da homicídia da vida, faz muita diferença. Sabendo a verdade, em qualquer situação, dá para você um poder pessoal, um respeito, as pessoas vão respeitar você, vão saber que elas estão lidando com a pessoa mais habilidosa, ele vai ficar com o pé atrás e vai, e o dano vai ser minimizado. e veja quase forts 먼저. a gente tem você , a gente tem, e a gente tem que ver mas, e você tem que ver, e você tem que ver, e você tem que ver,